Pois se você tá vendo esse vídeo é porque provavelmente ainda não se inscreveu no canal Customizando. Se você gosta de ideias de faça você mesmo, inscreva-se agora e acompanhe os vídeos semanais com muitas dicas pra você. Eu sou a Marielle do blog Customizando e toda semana trago aqui pro canal ideias de customização de roupas, decoração e artesanato. Música Música Então vem comigo e vamos começar a customizar. Música